Concento das muitas eleitorais e secretas companhias, com uma intenção, muitas perguntas para o arreglamento, se atribuir para os próximos comissos eleitorais, sendo os lugares com as minhas ação da votação, escola e normas de reconhecimento, escola e intervenção, escola e universidade, assim mesmo, as minhas, ximente, uma esperança, Vasquez, Joaquim e outros, se tornarem necessidades eleitorais para concíguos, seres descendentes. A primeira pergunta, a grande pergunta, nos informa ao respeito. Temos aqui no empresário 1% e as perguntas para o arreglamento, e para o arreglamento, para o arreglamento, as perguntas, e a informação que temos já, o que é o diretor do nosso trabalho. Bem, nos caemos então, já tivemos a escola, o ano, 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 o ano. As, quatro, de mobilização, o com 15. O escala, agora se há agora, o com 7. As, o público, também tem a mobilização, que também também tem o ciclo, os barcaos, os barcaos que nós nos utilizamos, nos cartobos do seu estado, são os nossos mórticos de direitos estão com o mundo com os outros, mas é o que há de frutas e todas as mudanças. Nós estamos em uma espécie de cimento e esperança, o que é que foi mais costumado com o que chegou. E agora, vamos estar com as escolhas oficinas, mas, assim, da área de pesca que temos aí, de soma a comunidade. E essas são as escolhas, as escolhas de uma das que é que é que é a comunidade. A comunidade de outras formas, nós estamos em uma cidade de Almeida. A primeira coisa, é uma cidade de Almeida. Se a comunidade, nós estamos em uma cidade de Almeida, e as escolhas de um clube, as escolhas de um clube, e as escolhas de um clube, cada um que é uma especialista sobre o que é que estamos trazendo com, e ações pedidos de um clube, e todas as escolhas de um clube na cidade. Como um clube, entre essas e antes, as escolhas de um clube a fazer o que é seu nome, e com um clube, depois que aceita o que é Grasot, e que podem transmitir suas folhas. Como é que estávamos em uma cidade de Almeida, e que todos os seus computadores existem, em uma situação que devemos fazer na década de sejam o clube. Para que será, o que será esse lugar em agosto? Mas não é nada, não é nada. Nós estamos aqui com o que é o que não é possível. E se encasso não há um problema que se derrubar, não sientas como um problema de trabalho, que não estamos falando sobre o problema que eles não poderiam fazer. Para não que isso está a condição, mas não é um problema de estar.